Fala, galera! Estamos continuando aqui com os nossos vídeos gramaticais. Vocês vão perceber que eu estou fazendo vídeos separados de acordo com temas. Então, por exemplo, nós vamos ter vídeos gramaticais para essa semana, para a semana que vem, e nós vamos ter vídeos também de vocabulários e de pronúncia para vocês poderem treinar de forma prática também o espanhol de vocês. A gente viu sobre os artigos definidos e indefinidos em espanhol, no vídeo anterior. E agora nós vamos ver sobre os femininos e masculinos no espanhol. Vocês devem ter visto que a gente pulou da página 18 e 19 para a página 36 e 37 da lección 4. Eu fiz esse pulo porque o livro dá uma distância muito grande entre os artigos e os masculinos e femininos, sendo que esses dois assuntos caminham juntos. Por quê? Nós outra ouvimos, vocês viram, que temos artículos masculinos e artículos femininos. E eles andam juntos com os sustantivos masculinos e os sustantivos femininos. Então, eles andam juntos. Eu uso o artigo masculino para nomes e pessoas masculinas, coisas que são masculinas. E eu uso o artigo feminino para coisas e pessoas femininas. Então, assim, a gente precisa tratar desses dois assuntos juntos. E vocês vão agora na aula programada de vocês, aqui na segunda página, que a gente vai começar a aprender sobre os masculinos e os femininos no espanhol. E eu pus aqui uma explicaçãozinha para vocês, aqui e aqui também, que caminha junto com o livro em la página 36 e 37. Então, vocês abram os livros que nós outra hora vamos ver que em espanhol nós outra temos palavras masculinas e palavras femininas, assim como em português. Então, a gente, como no português, também tem palavras femininas e masculinas. Na explicaçãozinha que eu falei para vocês, olha o que eu falo aqui. Em espanhol, os nomes são masculinos ou femininos. São masculinos os nomes referidos a homens. Então, por exemplo, o filho, o pai, o camarero, o doutor, o estudante, o taxista. Então, nós vamos ver que, assim como no português, nós temos nomes masculinos relacionados aos homens. Então, por exemplo, o filho, o pai, o garçom, o doutor, o estudante. Vocês vão ver que para nombres masculinos acompanham artículos masculinos, que é, como a gente viu, o artículo ele ou los, se for no plural. E também temos os femininos. São femininos os nomes referidos a homens. A filha, a mãe, a camarera, a doutora, a estudante, a taxista. E a gente vai ver aqui na página 36 do nosso livro que nós temos algumas reglas para passar os nomes de masculino para feminino. Então, abram seus livros e vejam que temos aqui várias reglas que nos explicam como transformar nombres masculinos em nombres femininos. Então, a primeira regla que dizem é que os nomes, as palavras terminadas em E e O, cambiam ditas vocais para A. Que quer dizer, as palavras que terminam em E ou O, elas, para passar para o feminino, a gente muda essa última vogal E e O para A. Então, ele nos trae um exemplo aqui. Pariente se cambia para parienta. Muchacho se cambia para muchacha. E temos outro exemplo, por exemplo, presidente se cambia para presidenta. Então, as palavras que terminam em E e O e que são masculinas, para passar para o feminino, a gente acrescenta uma vogalzinha A. Muda a vogal para A, né? Depois, temos as palavras terminadas em consonante, recebem uma A. Então, as palavras que terminam em consoante, a gente acrescenta uma vogal. A gente não tira a consoante, não muda o final da palavra, só acrescenta a vogal A. Raton, ratona. Então, é aqui. Aprendiz, aprendiça. Algumas palavras formam o feminino mediante os sufijos Ina, Iça, Eça, Atriz e Tris. Então, vocês vejam. Algumas palavras a gente vai acrescentar um sufixo para transformar ela em feminino. E o livro aqui traz uns exemplos, né? Gadio, gadina. Poeta, poetisa. Conde, condessa. Ator, atriz. São algumas regrinhas. E na aula programada que eu mandei para vocês, tem um quadrinho aqui também que está explicando também um pouquinho dessas regras. Masculino, que termina o E, se cambia para A. Mas a gente tem algumas exceções. El piloto, la piloto, el paciente, la paciente, el modelo, la modelo. Tá bom? E com consonante acrescentamos A. Acá é importante. Os nomes acabados em anteista não mudam em masculino e feminino. Aqui os nomes que terminam em ante e insta. Eles vão permanecer iguais. Por exemplo, o estudiante, a estudiante. Eu não digo a estudiante. Temos também o pianista e a pianista. Porque terminam em e insta vão ser iguais tanto para masculino quanto para feminino. Então, vejam que há umas regrinhas. Eu quero chamar a atenção alguns casos, como a cá, a última regla, em os sustantivos epicenos. Que são sustantivos epicenos? São sustantivos que têm só um gênero. Tanto para masculino quanto para feminino. É a mesma palavra, é o mesmo artigo. E eles são muito usados para animais. Então, se por exemplo, el águia, el águia tanto para águia macho, águia fêmea. Então, por ser igual, a gente coloca o macho e o fêmea depois justamente para poder diferenciar se é masculino ou feminino. Olha o exemplo aqui. El avestruz macho, el avestruz hembra. Tá bom? Então, nesses substantivos epicenos, são os substantivos que a gente tem que colocar o macho, o fêmea, e se usa muito para os animais, para poder diferenciar o feminino do masculino. E a cá trae também, em la página 37, em los substantivos ambíguos, os substantivos ambíguos podem ser utilizados dos artículos sem câmbio de sentido. Os substantivos ambíguos são aqueles que podem usar tanto com artigos femininos e artigos masculinos. El açúcar, la açúcar, el mar, la mar. Que não vai mudar o significado, não vai mudar o sentido. Eu posso usar os dois, os dois estão corretos. Tá bom? Então, aqui, vamos completar, né, você agora que a gente viu essa questão de masculino e feminino. Vocês vão ver que tem muita relação com os artigos definidos e indefinidos. Então, no exercício dos artigos indefinidos, vocês vão ver que, para saber se tem que colocar el ou la, eu tenho que saber se a palavra é masculina ou feminina. Por exemplo, el árbol. Eu coloquei el árbol e no la árbol, porque árvore está aqui como masculino. Então, se, por exemplo, el tren, no dois vocês vão colocar el tren. El tren é um substantivo masculino. Então, eu vou usar com o artigo definido masculino. Eu quero chamar a atenção para vocês para um casinho especial que acontece no espanhol, que é, por exemplo, vou escrever aqui para ficar claro, el agua, el alma. Então, aqui tenemos el agua, el alma. Poxa, professor, mas água e alma não são substantivos femininos? São. E no espanhol também são femininos. Mas por que eu estou usando aqui um artigo masculino? Porque no espanhol a gente tem uma regrinha de não repetir vogais entre duas palavras. Porque se eu colocasse aqui, aqui, vou colocar entre parênteses, se eu colocasse aqui la agua, ficaria a agua, la agua, repetindo a, a. E o espanhol, ele não gosta disso. Tem as regrinhas para não repetir, né? Para não ter essa repetição. Então, para não ter repetição de a, a, eu mudo para el agua. Mas o substantivo, ele continua sendo feminino. Por exemplo, no plural, las aguas e no los aguas, né? Quando vai para o plural, eu já uso las aguas. E a mesma coisa para o plural de alma, las almas. Então, você vê aqui, eu só uso el, el, el agua, el alma, para não repetir o a, a. É uma regrinha que tem no espanhol. Então, prestem atenção nisso também. Então, completem os exercícios da página 37. E os exercícios que estão aqui no livro, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens e e-mails para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Beijão para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Leiam os livros, leiam as regrinhas e façam os exercícios. Tá bom? Até o próximo vídeo.